Salve, salve galera, estamos aqui com mais um vídeo da Companhia do Cão Rottweiler Acabei de dar um banho nos cães, no Faísca Faísca, um ano e dois meses Está ali o Max, o cachorro de quatro anos Quatro anos, esse bichão aí Esse é o Max de quatro anos E acabaram de tomar aquele banho E eu tomei um banho junto com eles E estão aí, o Max e o Faísca São cães aí que convivem junto Convivem juntos continuamente Max, quatro anos E Faísca, um ano e dois meses O Max aí tem sessenta e sete cernilhas O Faísca aí estava com sessenta e cinco cernilhas Quando tinha onze meses E olhando aí, ele já está quase do tamanho do pai dele Não fica tão pequeno perto do pai O Faísca precisa mais é ganhar a estrutura adulta dele A estrutura adulta dele Que essa estrutura adulta é entre três anos a quatro anos Mas por a idade dele de um ano Que ainda é considerado filhote Está um cão aí de porte médio, grande Estruturado Olha a cadeira desse cachorro Quadrilzão Quadril Um cachorro aí é atlético Cachorro aí que me acompanha sempre nas minhas caminhadas Põe pra puxar pneu Atividade aí com pneu Sempre aí exercitando os cães Precisam liberar a energia E outra São cães aí que Faísca aí já convivem com o Max Faísca é filho de Max com o Miller Faísca é filho de Max com o Miller Eu tenho um casal aqui Todos sabem que tem um casal desses Rottweilers E são cães aí Que vivem aqui E uma boa socialização Você vê aí Sempre um experimentando o outro a dominância Mas o respeito predomina O respeito predomina Faísca aprendeu a respeitar o Max Porque ele vive com o Max Desde filhote Max conviveu com eles aí Desde filhote Soltava os filhotinhos Junto com o Miller e com o Max Miller não era tão ciumenta com o Max Com os filhote E aí foi crescendo junto Foram crescendo junto E foi se socializando São extremamente Cachorro que vive Nessa matilha Socializado E os três Ficam aqui Eu libero os três Juntos Só estou separado agora A Miller A Miller está separada Dos dois Max Por causa dos filhotes Que ela está amamentando Uma vez não pisar nele Ou machucar os filhotes Eu separei Os filhotes estão lá Pro lado da frente Da casa Lá pro lado da frente Da casa Né Um lugar específico Lá pra ela Né Tá lá ela Os filhotinhos dela Tem o espaço Tem a aguinha dela Tem o momento da ração O momento de Dar a papinha Pros filhotes Então é isso aí galera Isso é pra mostrar pra vocês Que Rottweiler Quando é Você Pega desde pequeno Pra criar Né Desde pequeno Pra criar E Sabendo manejar Os cães Né Não dá problema nenhum Né Não dá problema nenhum Eles convivem muito bem Né Dá pra ver Que eles convivem muito bem Né Eles convivem muito bem Né Porque cada socialização Né Cada socialização Né Então aí As pessoas perguntam Ah pode dois machos É Tá junto Né Pode aí Pode mais Sabendo manejar Sabendo criar É Criando desde Desde pequeno Mesmo que você tenha um cachorro adulto Você tem de socializar o filhotinho Com o cachorro adulto Pra ele que ele possa aceitar a ele E aí a convivência Vai vir na socialização Né Vem a socialização Então tá aí Né Pra que Muitas pessoas perguntam Se pode ou não pode Dois cachorros machos Ficam junto Né Ficam junto E dão muito bem Esse é o espaço Que os cachorros Dois machos Ficam soltos Diariamente Né E Quando eu saio Eles ficam todos Nesse Em toda casa Né Liberado Tem outra grade ali Que é aberta E a noite ali Eles Né Estão todos livres Em todo recinto Da casa Né Então é isso aí galera Esse aí Né É É algo que eu queria Compartilhar Né O portão abriu Algo que eu compartilhar Né Se pode Dois machos Estar junto Né Tá aí Um respeitando o outro Isso aí é socialização Né Né Agora é o momento De alimentar os cães Alimentar eles Né O Max sempre Demonstrando dominância Né E é isso aí galera Você vê os cachorros aí Não tem ferida Não tem machucadura Né Por causa de briga Por causa de machucadura Não são feridos Né É isso aí Esse é o vídeo de hoje aí Né E Deixa um like aí Compartilha aí Ajuda esse canal a crescer aí Né E vamos que vamos aí galera Até o próximo Próximo vídeo aí galera Valeu Fui Próximo vídeo